Ouro Preto abriga uma diversidade de igrejas e capelas espalhadas pelas ladeiras da cidade. Mas elas possuem diferenças e é o que você vai entender no quadro Comunidade de hoje. Entre brumas ao longe surge a aurora, o Iali Norvalho aos poucos evapora, agoniza o arrebol. A catedral é búrnea do meu sonho, aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Alfonso de Guimarães, poeta mineiro, no poema Catedral, volta a nossos olhos a beleza dos templos religiosos. Uma torre ou duas, templo pequeno ou grande. No senso comum, quando se fala em capela, o que vem primeiro à mente é uma pequena igreja. Algumas pessoas pensam que a diferença entre igreja e capela seja o tamanho. Na verdade, existem capelas bem grandes. A diferença arquitetônica é aquela torre no meio. Numa igreja tem duas torres onde ficam os sinos e na capela tem apenas uma torre no meio e você entra pela torre. Pelo menos é isso que eu acredito que seja. Pelas informações que eu tenho, que já me passaram, que eu sei a diferença de capela e igreja, é que as igrejas têm duas torres e as capelas costumam não ter torres. Igual a igreja das Messias ali, que nos fala que é a capela, ela tem uma torre só. E as igrejas maiores são duas. Ouro Preto, cidade que historicamente tem grande bagagem religiosa, possui várias dessas estruturas. As capelas são um exemplo e recebem esta denominação de acordo com Roma. Toda capela é igreja, mas nem toda igreja é capela, porque as igrejas maiores não são consideradas capelas. Olha, então, para se entender bem isso, é que na hierarquia da igreja, hierarquia de valores dos templos consagrados, nós partimos por um templo cristão, então a capela seria uma igreja secundária. É um templo cristão, portanto é igreja, embora não importe o tamanho, mas de acordo com a sua importância na hierarquia da igreja. Ouro Preto possui diversas capelas. Além destas, o município ainda abriga um santuário, uma basílica e várias igrejas. Mas você sabe diferenciar uma da outra? As capelas, eu costumo dizer assim, são as filhas da paróquia. A paróquia é a mãe, tem as suas filhas, né? Aí os tamanhos variam de acordo com o tamanho da comunidade. Às vezes a comunidade é grande, certamente vai ter uma capela maior, né? A comunidade é pequenininha, às vezes a capela é menor, e aí varia. A paróquia pode ter várias igrejas, várias igrejas, uma delas, só uma delas é chamada matriz, uma das igrejas da paróquia, né? Agora, dentro da mesma paróquia, que é uma limitação das várias comunidades eclesiais, né? Dentro da mesma paróquia, há igrejas pequenas, que são chamadas de capelas, são chamadas de capelas. Pequenas não só geograficamente falando, pelo seu tamanho, mas também e sobretudo até, pela sua importância. Ouro Preto possui quatro matrizes, três delas são tombadas pelo patrimônio dentro do eixo histórico, e cada conjunto tem as capelas filiais. A Santa Efigênia, que é uma paróquia criada recentemente, há pouco mais de 15 anos, a paróquia em Nossa Senhora da Conceição, com a sede no Santuário em Nossa Senhora da Conceição, e a paróquia do Pilar, com a sede na Basílica em Nossa Senhora do Pilar. Então, cada conjunto desse tem as suas capelas filiais. Só a paróquia do Pilar, são 23 igrejas filiadas, igrejas tanto no perímetro urbano, como também no perímetro rural. A notícia é que a gente tem aqui cerca de 40 igrejas, de 40 unidades religiosas. Nas capelas e matrizes, os ritos eucarísticos são um pouco diferenciados. Não tem missas diárias, mas que tem uma missa uma vez por semana, ou pode ser no meio da semana, ou pode ser no final de semana. Então, as capelas, elas não têm a obrigação de se ter a missa diária. É só uma missa, às vezes, uma vez por semana. A matriz é como sendo a sede, nela se faria, se realiza todos os sacramentos. É por isso que é só na igreja matriz que tem a sala de batismo. É porque é ali que se realiza o batismo. Não se realiza batismo em capela filial. Os templos podem receber vários títulos, basílica, santuário, catedral. Esta última, por exemplo, é o nome que recebe a igreja do bispo. Já o santuário é aquele com grande movimentação religiosa. É um lugar religioso que atrai um número grande de pessoas. E ali se realizam tantos atos piedosos, religiosos, novenas, e o número, sobretudo, de confissões, de comunhões e de missas, que aquele lugar se tornou um lugar sagrado, por excelência, e devido a essa intensidade de movimento religioso naquele lugar, ele, então, recebe o título, é quase um título honorífico, de santuário. O termo basílica passou a ser considerado uma igreja grande. Então, o tamanho... Agora, se não é grande no tamanho, como o Pilar, por exemplo, não é tão grande assim, né? Mas, como a intensidade de movimento é grande, ela reivindicou o título de basílica, dada a importância, a grandiosidade da importância da igreja, e, sobretudo, a importância religiosa da igreja. As capelas e igrejas são cuidadas por zeladores, que também são guardiões do local. Mário, desde criança, frequenta a igreja. Já foi coroinha e hoje é responsável pela Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Além de zelar pelo espaço, ele dá as boas-vindas aos visitantes que vão contemplar a beleza e imponência da igreja. Com isso, o desafio torna-se maior, porque, além de você cuidar da parte de tudo aquilo que o padre necessita para realizar uma celebração, tanto de missas, como casamento, como tudo mais que se requer em uma igreja em sentido de liturgia, nós estamos ali sempre presentes e, nesse meio tempo, você vai se interessando cada vez mais pela igreja, vai se envolvendo cada vez mais e você passa a amar, além do limite, aquilo que você faz. Capela, igreja, basílica ou a denominação que o templo receba, o que importa é que são locais de prece e adoração a Deus. A gente vai na igreja para rezar, na capela também vai rezar.